Samuel, para aqueles que estão começando, como vocês, há muitos anos, o que tem que fazer para se manter depois do sucesso ou então antes do sucesso? Eu acredito que antes, antes de mais nada, ter muita fé em Deus e acreditar muito no trabalho, acreditar no que faz e ter muita perseverança, porque a gente pode dizer isso porque foram 13 anos batalhando, quebrando pedra, por assim dizer e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo o nosso espaço então eu creio que não desista nunca, acredite no seu trabalho confie no que você faz e faça de coração E assim, eu tenho um exemplo muito legal para dar para os artistas principalmente os que estão começando e almejam a carreira e essa coisa toda e tem o seu sonho e sabem do seu potencial, do seu talento acredite naquilo que você quer, naquilo que você ama fazer porque com a gente foi assim, a gente estava com uma música totalmente diferente do que estava acontecendo no mercado naquele momento estavam estouradas outras músicas, com outro ritmo para você ter uma ideia, na época estava estourado Camaro Amarelo é totalmente contramão do que a gente vinha lançando no mercado não que a música seja ruim, ou enfim, muito pelo contrário é música muito boa e fez muito sucesso também só que quando a gente ia pôr essa música no rádio, tinha uma rejeição a galera falava, não vira, o momento é de arrocha, é música dançante só que a gente acreditou naquilo que a gente gostava e naquilo que a gente queria fazer então é uma prova de que quando você faz com amor e com verdade nem que seja uma pessoa vai gostar do seu trabalho e aí você já é sucesso, meu irmão e ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco a ponto no seu ponto G